E a quinta-feira amanheceu fria com o termômetro marcando 15 graus. A temperatura subiu muito rápido e a tarde aqui em São Paulo chegou a bater nos 28 graus. É, mas como é comum nessa época do ano, já voltou a esfriar. Nesse momento, faz só 20 graus aqui na cidade. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A sexta-feira promete tempo instável na maior parte do país, mas com muitas aberturas de sol. Grande parte do sul ainda tem previsão de chuva por causa das áreas de instabilidade. No sudeste também teremos algumas chuvas e as madrugadas vão ficar mais fresquinhas e as tardes mais quentes. No nordeste a chuva ainda fica concentrada entre o Maranhão e o estado do Rio Grande do Norte. No centro-oeste, mais no Mato Grosso. E no norte do Brasil, entre o Acre e o Amazonas. Vamos ver as temperaturas das capitais que terão predomínio de tempo firme amanhã? Olha só, no Rio de Janeiro, mínima de 17 e máxima tarde de 32 graus. Em Vitória e no Espírito Santo, os termômetros ficam entre 20 e 31 graus amanhã. Em BH, friozinho de 16 hoje de madrugada e calor à tarde amanhã na casa dos 29 graus. Em Salvador, chuvinha fraca e máxima em torno dos 32 graus. Para São Paulo, o ar seco perde força e já volta a chover amanhã. O dia até amanhece com sol e tempo firme, mas no decorrer da manhã as nuvens ficam mais carregadas e aí há previsão de chuva fraca e isolada. No interior, praticamente todas as cidades vão registrar temperaturas acima dos 30 graus. Chega a fazer até 34 graus em Voltuporanga e 32 em São José do Rio Preto. No litoral, faz até 29 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, teremos uma amplitude térmica maior. Isso porque as noites serão frias e os dias quentes. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima manhã à tarde de 28 graus com chuvas pontuais. No sábado, dia bem parecido com máxima também de 28 graus, mas no domingo a chuva dá uma trégua e as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus por aqui.